Aqui o nosso pedido também é como os pescadores, trazer a nossa oferenda, trocando pela paz do mundo, por emprego, saúde para todos nós e nos encontramos aqui numa festa cultural muito forte. Agora quero dizer que nós estamos trabalhando muito para que a segurança seja estabelecida nessa festa. Estamos falando de um carnaval com 3 milhões de pessoas nos circuitos. Então realmente é uma competência muito forte da polícia militar, polícia civil. Tivemos a virada de ano que foi muito tranquila no nosso estado. Depois tivemos o Bonfim, tivemos aqui a festa de Itapuã ontem, hoje a Iemanjá. Eu tenho certeza que isso é um grande treinamento para a nossa polícia e já fazendo a prevenção do que pode ser o carnaval nosso.